A 93ª audiência pública, 11 de novembro de 2013, Auditório Teotônio Vilela, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Está instalada a 93ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Baima, no dia 11 de novembro de 2013, às 9h, no Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva da resistência de militares à ditadura no Brasil. Esta sessão é uma sessão conjunto com a Comissão Nacional de Verdade. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao e a Comissão Nacional de Verdade. Essa mesa é constituída por Ivan Seixas, doutora Rosa Cardoso, Paulo Cunha e Coronel Silvestre. Vou passar a palavra para a doutora Rosa Cardoso. Alô, alô, estou funcionando? Caríssimos integrantes dessa mesa, deputado Adriano Diogo, em nome de quem eu saúdo todos os seus componentes, caríssimos participantes desse evento. Nós estamos aqui para aprofundar o nosso conhecimento, aprofundar a nossa reflexão, a nossa discussão sobre crimes praticados pela ditadura civil-militar, instalada no país em 1964, e muito especificamente sobre crimes praticados contra os militares, contra militares legalistas, a época do golpe, contra militares legalistas depois do golpe, tentando reverter a situação, e em relação a aqueles que se insurgiram em armas para contestar o regime ilegal, inconstitucional, injusto, imposto à sociedade brasileira. Também para fazer repercutir esses fatos, esse conhecimento, essa discussão na mídia e, assim, levar essa discussão para segmentos mais amplos da sociedade brasileira. Dizer isso é dizer que nós estamos procurando reconstituir esse imenso painel de ilegalidades que a ditadura representou. Estamos tentando reconstruir essa espécie de quebra-cabeça, em que faltam tantas peças, peças que nós só podemos encontrar numa atividade coletiva. Quantos de nós sabemos, por exemplo, que essa ditadura se preparava no Brasil desde o segundo governo Vargas? Quantos de nós sabemos que, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já estavam aqui numa tarefa de vigilância que permanece e se aprofunda com o tempo, inclusive até atualmente, que se apropriou da rede de espionagem nazista, a CIA se apropriou dessa rede de espionagem nazista que existia no Brasil para intensificar essa vigilância. Quanto nós sabemos que aquele encantador presidente americano, John Kennedy, que se expunha assim ao mundo com a sua mulher, pôs aqui toda uma rede de diplomacia que era uma rede de espionagem e que, desde a década de 60, tramava esse golpe aqui no Brasil. Quanto de nós sabemos, por exemplo, que o Lacerda pediu abertamente a intervenção dos Estados Unidos aqui, quando se preparava o golpe, a tal ponto que os militares, considerando o inconveniente, queriam mandar prendê-lo e fazer um estado de sítio temporário aqui. Quanto nós sabemos que os militares golpistas já vinham articulando com o governo americano esse golpe diretamente em documentos que já são conhecidos hoje no Brasil e que as listas dos que seriam perseguidos, punidos, caçados, violentados, já estavam preparados. Então, nós estamos aqui para, com esses militares, desvendarmos hoje, não só uma questão quantitativa da extensão dessa criminalidade, desses malefícios, dessa brutalidade que atingiu os nossos militares, mas, sobretudo, para uma discussão qualitativa da forma que o regime procedeu com eles, das graves violações que lhe foram impostas, das torturas, das execuções, das mortes que aconteceram. É isso, mais ou menos, o que nós, de um ponto de vista geral, vamos estar discutindo aqui e, daqui a pouco, teremos uma palavra mais especializada sobre a questão dos militares, a partir do professor Paulo Cunha. Professor Paulo Cunha, com a palavra. Desculpa. Professor Paulo Cunha, com a palavra. Bom dia a todos. Vou trazer algumas questões para o nosso diálogo, nossa exposição e, particularmente, remetendo ao grupo de militares perseguidos e, também, aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Entendendo que, quando falamos em militares perseguidos, nós estamos falando de militares das Forças Armadas e, também, policiais militares. E, na verdade, é um desafio enorme falar sobre isso, especialmente quando remetemos os militares na política e na história da política e a história desse grupo. Isto é algo muito recente, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de estudo, são muito poucos. De qualquer forma, isso é muito positivo, enquanto está acontecendo. E, mesmo em relação à Comissão da Verdade, se mesmo trazemos uma certa inquietação quanto aos seus trabalhos, ao seu desenvolvimento e à sua tardia formação, é sempre bom lembrar que o reflexo maior dela, e eu entendo isso como muito positivo, é a formação de dezenas de comissões estaduais, de categorias universitárias, que estão sendo formadas pelo país e, nesse sentido, é uma contribuição à história, ao resgate da memória e à busca da verdade. Porém, quando nós falamos de militares perseguidos, um dos 13 grupos de trabalho que compõem o escopo dos grupos da Comissão Nacional, é um grupo que tem uma singularidade muito específica. Primeiro, pelo fato de ser pouco conhecido, quiçá reconhecido nas redes acadêmicas, sendo eles, fundamentalmente, oficiais e praças, e volto a dizer, militares das Forças Armadas e das Polícias, cujo arco ideológico incluía nacionalistas, progressistas, oficiais de esquerda, enfim, nas várias instituições. E, nesse sentido, é também importante ressaltar o aspecto que é muito pouco conhecido historicamente. Ou seja, ao falar da formação desse grupo e suas motivações para o resgate de uma história e sua importância enquanto memória, é bom ressaltar que é uma memória coletiva, mas que também é democrática. Isso não pode deixar de ser apresentado. Uma memória que se formou historicamente ao longo do século XX, praticamente todo o século XX. Embora os trabalhos da Comissão em si, eles estejam delimitados pelo período 46 a 88, o que não é pouco, diga-se de passagem. Porém, quando nós falamos dessa formação democrática e desse componente militante histórico que esses militares atuaram, é bom lembrar. Eles pagaram um preço, um preço alto. E esse é o desafio que se apresenta. Artículo de exemplo, nos anos 50, centenas de praças foram expulsas das Forças Armadas. Muitos deles foram absolvidos. Nenhum deles reintegrados. Oficiais também foram punidos naquela época e não tiveram suas carreiras abortadas. Em alguns casos, tendo a sua progressão pautada pela antiguidade. E não foi diferente em 1964. Veja, nós estamos falando de um período de relativas liberdades democráticas entre 46 e 64. Mas, no pós-64, esse talvez é o dado que mais surpreende. Os militares, proporcionalmente, foram o grupo mais atingido de perseguidos, de caçados em toda a história. E isso incluiu militares das três armas, como também patentes, como também instituições. Outro aspecto importante que nós falaremos aqui, eu falarei rapidamente. A repressão não se limitou ao golpe de 64. lado. Ela teve continuidade. Ela teve com aqueles na reserva, com muitos na ativa e particularmente entre os familiares. Mas, também, recentemente, há depoimentos que estão vindo à tona nos anos 80, relacionados aos praças, bombeiros, enfim, uma série. Então, a questão é muito ampla, é muito mais complexa do que, eventualmente, a sua própria delimitação histórica. Nós estamos falando em processos. Nesse sentido, é bom lembrar que há muito que se orgulhar desses militares e de sua intervenção política na história. Seja em defesa das causas nacionais, seja em defesa da legalidade democrática. Algo que se insere na melhor tradição das Forças Armadas, é bom lembrar. A própria proclamação da República veio de um golpe de Estado no sentido progressista. Os vários movimentos tenentistas que deram formação, o escopo de inquietude de uma geração, no sentido de formar e reformar uma nação. Então, essa, inclusive, isso ganha fundamento na tese de um militar, de um historiador, que a mim é muito importante do ponto de vista acadêmico. Mas era um general caçado e um historiador que foi Nelson Werner que defendeu a tese que as Forças Armadas têm uma vocação democrática. E essa vocação, no período que nós estamos trabalhando, que estamos colocando, vamos situar em 1946, eu digo que ela tem duas mediações numa passagem histórica importante. Curiosamente, a primeira foi em 1935. Intentou da comunista para alguns, levante nacional libertador para outros. Eu não estou aqui discutindo o critério de 35, o seu significado. Eu quero dizer que as consequências de 35 foram importantes na formação de um grupo que, no período pós-46, atuou em defesa das causas nacionais e da democracia. Ou seja, os próprios participantes de 35 aprenderam a lição. Lamentavelmente, o que nós podemos também colocar é que 35 foi instrumentalizado nas escolas militares e nas Forças Armadas com uma política de exclusão a qualquer tipo de diálogo dos militares entre si e com a sociedade civil. Mas há um dado a mais. Eu costumo sustentar, em relação aos militares, dois eixos. Que a amnistia aos militares no Brasil, ela foi socialmente limitada e ideologicamente norteada. Qual foi o significado? Que a amnistia nunca foi dada às praças e os movimentos das praças nunca foram entendidos como movimentos políticos. O exemplo mais cabal disso seria a revolta da Chibata, cuja amnistia se deu somente em 1997 pelo Congresso Nacional. Mas, a partir de 35, houve um outro diferencial. Os militares progressistas de esquerda, que atuaram politicamente, foram caçados e expulsos. Não foram reincorporados, quiçá reintegrados. A partir de 35, o dado foi ideológico. Mas, os militares de direita atuavam contra as instituições democráticas e voltavam para continuarem sendo golpistas. Então, o diferencial na história desse país é que, a partir de 35, você teve uma amnistia aos militares ideologicamente norteada, que é o que nós falaremos em seguida. Um outro ponto importante é que a Segunda Guerra Mundial também foi importante na formação desse grupo de militares perseguidos. Alguns dignificaram, dignificam a Comissão Nacional com depoimentos. Ou seja, dezenas de militares, as nacionalistas de esquerda, se listaram na FEB. E na FEB saiu um manifesto importantíssimo, intitulado a FEB, símbolo da União Nacional, assinado por mais de 300 militares, que teve um papel importante na queda do Estado Novo. É bom ressaltar isso, porque são fatos históricos pouco conhecidos. Mas que muitos desses que subscreveram esse documento, passaram a atuar em defesa das causas nacionais a partir de 1945. A partir de 1945, 1946, o período dos nossos trabalhos, embora não possam ser descolados historicamente, é bom lembrar, e eu costumo dizer, nós tivemos duas agendas que nortearam os militares perseguidos. Entre 1946 e 1964, eles atuaram fundamentalmente em defesa da legalidade democrática. Entre 1964 e 1968, a grande maioria atuou no sentido da luta pela restauração da democracia. E eu volto aqui a título de provocação, sem maiores desenvolvimentos, até porque não cabe o tempo. Eu diria que hoje está em curso uma outra agenda dos militares, que é uma agenda pela democratização das Forças Armadas e das Polícias Militares. Seja através de grupos das Forças Armadas, seja através das Polícias Militares. É um dado objetivo. Nós já tivemos mais de 300 movimentos greves e paralisações de 1988 para cá. Ou seja, nós temos que enfrentar essa questão a partir desse resgate histórico de um debate de como esses militares podem ou não estar presentes no processo político, com a contribuição ao fortalecimento do Estado de Direito. Por que eu digo isso? Porque de 1945 até 1964, por exemplo, não teve uma única eleição que não tivesse um candidato militar. dezenas de militares atuaram na política em todos os partidos, facções, inclusive em partidos da direita que se notabilizaram por tentativas golpistas, por exemplo, na UDM, que inclusive tinha um grupo que era intitulado de ele fardada. Mas quando falam de militares perseguidos, veja, eles não estão no campo dos militares da direita, você teve dois partidos que talvez capitalizaram um pouco esses militares. Um deles, gostaria de ressaltar, talvez não tão fortemente, o Partido Socialista Brasileiro, cuja expoente maior de um militar que atuou pela democracia foi Miguel Costa. Aliás, um militar muito pouco conhecido. Quanto ao Partido Comunista Brasileiro, dezenas de militares atuaram dentro do Partido Comunista e através de uma política pelo Partido Comunista. Vale lembrar que um terço dos seus deputados era de origem militar e muitos deles foram eleitos. De qualquer forma, após 1946, nós tivemos o início da Guerra Fria. E é aí que se apresenta uma aparente contradição. Mesmo com os limites da democracia entre 1946 e 1964, e o Partido Comunista sendo caçado e colocado na ilegalidade, seus parlamentares também perderam o mandato, é interessante que a atuação dos militares foi em defesa da legalidade democrática. Atuaram no clube militar, havia uma radicalidade maior entre os praças, sargentos, e, evidentemente, afinal de contas, um sargento podia ser expulso com 29 anos de serviço sem direito algum. Mas, o interessante foi isso. Esse componente que viria a compor o grupo, ou boa parte dele, eles envolveram ou se envolveram na política atuando nas causas democráticas e nacionais. Eu vou dizer somente um movimento do qual nós devemos, e muito, a eles hoje. Atuaram no clube militar, mas também nas entidades de sargentos, em defesa do petróleo é nosso, do monopólio estatal do petróleo e da criação da Petrobras. Isso não é pouco. Eu disse que milhares deles foram expulsos, oficiais também. Mas, se hoje nós temos o pré-sal, eu acho que nós devemos, em parte, a movimentação desses militares. Eu não tenho a menor dúvida disso. Que atuaram no clube militar em defesa, exa das causas nacionais, que não foi a única. Lutaram contra a ida de tropas brasileiras na Guerra da Coreia, lutaram a favor da Amazônia brasileira. Posteriormente, nós tivemos vários movimentos que esses militares atuaram em defesa da democracia. Falarei rapidamente. Em 1956, atuaram a favor do único golpe de fato para a democracia, que foi dado pelo Marechal Watts para assegurar a posse de Juscelino Kubitschek, que teve, inclusive, a presença importante de policiais aqui de São Paulo. Dados os vacílios do senhor Jânio Quadros. Atuaram em defesa da legalidade democrática, contra as revoltas da extrema-direita, de Jacareacanga, Jacareara Garças. Atuaram para a posse de João Goulart, em 1961. E mesmo os movimentos de praça, de sargentos, de marinheiros do pré-64, tiveram na sua agenda o compromisso, a defesa e a confiança do Estado democrático, que possibilitavam a emergência dele como sujeitos da história, qualquer que fosse a radicalidade. Evidentemente, a democracia que tanto afiançavam, foi derrubada em 1964 por um golpe civil-militar. Uma terminologia que ainda é complexa, mas já ganha um certo consenso. Como eu disse anteriormente, os militares foram o grupo proporcionalmente mais atingido. Os dados não são exatos. Eu vou somente lançar 506 mil e 500 a 7 mil e 500 militares foram perseguidos, atingidos, caçados, presos, torturados. Esse número deve aumentar quando tivermos os dados das polícias militares. E, somando-se a eles, 27 militares foram mortos no pós-64, em defesa da democracia. E outros 10 militantes de origem militar também foram presos. Um diferencial foi dado em 1964, particularmente quando comparado a 35. Em 1935, os oficiais foram preservados nas suas patentes. Não foram presos, mas não foram torturados. Em 1964, a distinção de patentes acabou ali. Citaria três casos de militares de alta patente, bárbaramente torturados. Coronel Jefferson Cardin, Coronel Kardec Leme, Coronel Vicente Silvestre. Evidentemente, em 1964, chamei a atenção que a agenda dos militares perseguidos seria golpeada fundamentalmente pela luta pela redemocratização. Alguns militares optaram pelo exílio. Outros militares optaram pelo outro armado. E não cabe aqui fazer nenhum julgamento de valor quanto a essa opção. Muito pelo contrário. A legitimidade de resistência a um governo ditatorial é dada, inclusive, pelos clássicos liberais, como Locke, Rousseau, Montesquieu. E resistir a uma ditadura é, sobretudo, um dever. Porém, a grande maioria dos militares optou pela luta política. É bom que você coloque isso. Alguns atuaram discretamente em movimentos, em partidos. Outros atuaram em organizações, como a ADNAM, Associação Democrática Nacionalista dos Militares. A UMA, no Rio de Janeiro, União de Mobilização Nacional pela Anistia. Entre outras dezenas que colocaram na agenda política a luta pela anistia e pela democracia. O interessante, ou o trágico desse processo, como ressaltei no início, é que a repressão não parou em 64. A política de perseguição continuou. Dezenas de militares do Naipo, por exemplo, de heróis do Centa Pua, como o Brigadeiro Rui Moreira Lima, tiveram que se reconstruir profissionalmente, porque foram proibidos de voar por portarias secretas. Algo que também atingiu militares da marinha mercante. Outros foram ser choferes de táxis. Marinhedos, fuzileiros navais tiveram que se reconstruir também, fazer outras... se acharem em outras profissões com muitas dificuldades. Outros militares eram muito acompanhados. Cito mais uma vez Nelson Bernexodré, que teve livros confiscados. A casa constantemente vigiada. Evidentemente, não foram esse caso único. ou aquilo que aquele crítico literário, Staliznal Ponte Preta, chamou de Febeapá, Festival de Besteiras que assolou o país, teve continuidade no pós-64. Recentemente, tomei depoimento de três jovens, criodos da FAB, cuja ousadia, em 1968, quiçá um componente de ingenuidade, foi formar um grupo de estudos, de literatura e de cinema. Livros e filmes alugados no mercado, na academia da Força Aérea. Expulsos sumariamente da Força Aérea, sob a acusação de inaptidão para oficialato, recentemente foram amnistiados com a descoberta de um documento do Centro de Informações da Aeronáutica, dizendo que ali, aquele grupo, era um grupo de estudos marxistas. e que eles negam veementemente. Eram jovens de uma geração, paradiando aquela música, que amavam os Beatles e os Rolling Stones. Evidentemente, essa é uma das faces. Volto a dizer, uma das menos conhecidas, por exemplo, remete às polícias militares. Por exemplo, nós temos, em 1975, um grupo enorme de militares da Polícia Militar de São Paulo foi preso e barbaramente torturado. Alguns conseguiram a sua reintegração, na época do governo Montoro, mas, dado o ambiente, ficaram muito pouco tempo. Também há registros, também, de policiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. e, mais recentemente, alguns dados aparecem relacionados às polícias militares de Minas Gerais. Mas, seguramente, isso está espalhado pelo país inteiro. Dados surpreendentes sobre a questão dos militares perseguidos, remetem também aos seus familiares, filhos, filhas, que foram constrangidos, perseguidos e barbarizados da pior forma. Dados também surpreendentes mostram o desafio da luta pela amnistia que muitos conseguiram, ainda não foi efetivada na prática por problemas políticos, para não dizer burocráticos, do ponto de vista da própria esfera jurídica governamental. Muitos deles ainda buscam a efetivação dos seus direitos. E um dado último surpreendente é que, mesmo com a redemocratização, muitos deles continuaram sendo perseguidos. Às vezes, de uma forma tão escandalosamente competente, como relata Pedro Lobo nas suas memórias, que, numa ocasião cansado do cerco dos seus militares, ele foi ao chefe do serviço secreto e disse olha, não precisa mais disso. Eles deixam um rastro de elefante. Podem chegar na minha casa que eu dou um cafezinho, porque quando chega eu já sei que são policiantes. Somente para mostrar que isso não acabou ali, não acabou em 64. Nesse sentido, para finalizar, eu chamo a atenção que nós temos um desafio no tempo futuro. Na verdade, esse resgate histórico é também memorialístico em busca da verdade e da justiça. Na minha opinião, pessoal, eu não acho que cabe aqui a crítica às instituições militares, aos seus membros, ou à grande maioria dos seus membros, em 64, ou às gerações atuais. Isso, evidentemente, não tira uma certa responsabilidade e recomendações futuras que precisam ser encaminhadas, particularmente quanto à reformulação curricular dessas gerações, adequando a sua formação ao Estado Democrático de Direito. Mas eu tenho um certo cuidado quando alguns colegas fazem essa crítica coletiva, colocando todos no mesmo guarda-chuva. É somar, por exemplo, a posição do coronel Guilhante Ustra, que, recente depoimento da Comissão Nacional, costuma associar ou identificar a sua perseguição pessoal do qual ele se diz perseguido e que ele não está sozinho no banco dos réus. Quem está no banco dos réus é o Exército Brasileiro. Isto é uma falácia. Há dezenas de relatos, inclusive de militares que participaram do golpe de 64 e hoje fazem sinceras autocríticas. alguns quanto à conveniência de depor ou não o presidente constitucionalmente eleito. Há poucos. A maioria quanto à continuidade do regime que durou 22 anos. Mas há também casos que merecem vir à tona. Muitos oficiais das Forças Armadas, embora conservadores ou de outras tendências, se opuseram à tortura. Por isso não cabe essa associação. alguns inclusive foram solidários a presos e pagaram com suas carreiras com atitudes ou com essa solidariedade àqueles que estiveram presos. E há vários relatos sobre isso. Há também outros equívocos que nós temos que levantar sobre os trabalhos da Comissão da Verdade. Talvez um deles, isso vindo muito de setores ainda brigados do clube militar, que entendem que a Comissão Nacional deve investigar os dois lados da moeda. Isso aí eu acho que também é um equívoco. Primeiro, pelo fato, e eu já lancei esse desafio, qual é o crime do outro lado que não foi devidamente investigado até hoje? Vamos remontar a 1935, o caso Elza. Vamos remontar a 1964, o caso do soldado Mário Cazel Filho, só para citar o aqui ao lado, ou da explosão do aeroporto de Mararapes. Qual desses não foi devidamente investigado? Muitos dos seus participantes foram presos, muitos foram presos injustamente, que não tinham nenhuma participação, punidos. Eu lancei esse desafio, até hoje estou esperando uma resposta. Então, primeiro, não cabe comparações e não cabe dois lados. Esse é um dado que deve ser colocado. E a própria atribuição da Comissão Nacional da Verdade é muito clara, ou seja, o Estado brasileiro por seus agentes públicos que cometeram graves violações em detrimento da pessoa. Então, esse é um dado, é um equívoco que muitas vezes se fala. Outro aspecto interessante é que esse passivo, ele não está equacionado desde 1946. Só queria chamar a atenção para concluir que nós tivemos duas comissões encarregadas de investigar os crimes do Estado Novo e que não foram adiante. Uma delas até produziu um relatório, mas ficou nisso. Que, aliás, tinha à frente, numa delas, o pai do general Figueiredo, deputado do UDE, o general Euprides Figueiredo, que atuou na Revolução Constitucionalista de 1932. Nos anos 50, nós, por exemplo, tivemos os depoimentos esclarecedores, é um documento importante, pouco conhecido, que relata as torturas, perseguições aos militares que atuaram em defesa das causas democráticas. E muitos deles expulsos, alguns deles aguardando amnistia até hoje. No pós-64, os dados que nós temos são escabrosos e ainda incompletos. 50 mil pessoas atingidas, 20 mil delas submetidas torturas, 360 mortos, 144 dados desaparecidos. Não cabe em comparação. Um outro arquivo que muitas vezes eu escuto é que a Comissão Nacional ou as comissões deveriam investigar o dinheiro das expropriações dos bancos. Eu achei interessante isso. foi citado na ocasião até mesmo o dinheiro do cofre do Ademar. Eu não vi nenhum problema disso, embora ache difícil que uma organização clandestina mantenha um registro contado dos seus gastos. Porém, eu diria o seguinte, muito mais que importante investigar para onde foi o dinheiro do cofre do Ademar, seria investigar a origem do dinheiro do cofre do Ademar. E com ela temos o seguinte, uma resposta que não é uma resposta somente à história, é a resposta que os jovens que estão nas ruas das manifestações de julho ainda demandam. Mas eu chamei a atenção de alguns colegas com muita honestidade que colocaram essa questão e disseram o seguinte, alguns constrangimentos podem vir à tona. Basta ver como muitos agentes da repressão, torturadores, ficaram muito bem de vida. Consta que muito desse dinheiro da guerrilha, cujas origens podem ser várias, foi parar no bolso de alguns deles. Os relatos estão aí. O que eu acho que é mais lamentável sobre tudo é que muitos deles foram condecorados com a medalha do pacificador, a mais alta condecoração do Exército Brasileiro em Tempo de Paz. Portanto, ao confluir com esse debate, com essa exposição sobre os militares perseguidos e os trabalhos e os nossos trabalhos, eu acho que nós temos que ter clareza o seguinte, há sim que separar o joio do trigo. Não cabe em absoluto confundir os militares perseguidos nos seus momentos com alguns militares cuja condenação pasmo e foi dada até mesmo pelas Forças Armadas. Salvo alguns poucos generais que já eram generais nos anos 70, como o Brigadeiro Bonier, como o General Biapina, a maioria dos oficiais ligados à tortura não chegou ao General A própria instituição Exército Brasileiro os condenou. Esse é um dado objetivo. Por fim, eu acho que nós temos que ressaltar que os nossos trabalhos, eles têm um objetivo fundamental de pavimentar esse diálogo entre os militares e a sociedade civil. Talvez, resgatando ainda o nosso vernexodré, um resgate da história, mas também de uma memória que muito dignifica as Forças Armadas e é algo que precisa ser conhecido pelas novas gerações de militares e policiais. Não me passa que isso signifique revanchismo, mas sim conflui para um ponto de partida, para uma nova história, como para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Talvez, como ressaltado, como gosto de ressaltar, o final dos trabalhos, dos nossos trabalhos, propiciará muito mais um ponto de partida do que um ponto de chegada. Quando eu digo o final dos trabalhos institucionais, pelos prazos dados. Mas, se assim atentarmos para essa compreensão e esse objetivo, decididamente, esse esforço confluirá na percepção de um projeto de futuro. senão no limite para não desejarmos a volta do que já passou. Uma expressão poética de nossa saudosa cora cora linda. Ou outra frase, cuja autoria é desconhecida e já transcende fronteiras com o desafio presente no tempo para o futuro. Nunca mais. Muito obrigado. Só para agregar a fala do Paulo Cunha, a resistência ao golpe e a resistência à ditadura que foi implantada foi feita inicialmente pelos militares. Não foi pela esquerda que estava se escondendo porque estava duramente reprimido. A gente tem aqui presente hoje algumas figuras ilustres da resistência à ditadura militares que resistiam à ditadura que eu quero citar o sargento Pedro Lobo de Oliveira hoje capitão o capitão agora também sargento Darcy Rodrigues e hoje capitão sargento José de Araújo Nóbrega que participaram da luta junto com Carlos Lamarca e fizeram a resistência no Vale do Ribeira à ditadura Tenente Paz que está aqui presente que também vai falar hoje à tarde Essa audiência ela foi montada com uma preocupação de mostrar exatamente que os militares não são torturadores e golpistas os militares também os nossos militares que nos orgulhamos são aqueles que resistiram nós vamos apresentar agora dois casos que são emblemáticos da luta contra a ditadura o primeiro é o caso do coronel Alfeu de Alcântara Monteiro que ele era comandante da base aérea de Canoas e resiste aos golpistas se negando a entregar a base para os golpistas há uma discussão bate-boca entre ele e os golpistas ele acaba sendo assassinado o segundo caso é o caso do sargento Manuel Raimundo Soares que é o primeiro torturado publicamente conhecido que fazia parte de um movimento de luta contra a ditadura que é o movimento revolucionário 26 de março esse 26 de março se remete a experiência da guerrilha de três passos comandada pelo coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório que tinha entre seus componentes vários militares que tinham resistido a ditadura foram caçados e fizeram essa experiência de luta armada que foi uma coluna quase muito parecida com a coluna a presta que sai do Rio Grande do Sul e é cercada no Paraná o coronel Alfeu de Alcântara Monteiro ele nasceu no dia 31 de março curiosamente no dia 31 de março de 1922 na cidade de Itaqui no Rio Grande do Sul ele é filho de João Alcântara Monteiro e Natalina Xenini Monteiro ele foi morto no dia 4 de abril de 1964 era coronel aviador ingressou em 1941 na escola militar do realego no ano seguinte transferiu-se para a escola de aeronáutica e seguiu a carreira militar Alfeu tinha uma folha de serviços prestada repleta de elogios era nacionalista e engajou-se no movimento pela legalidade liderado pelo então governador gaúcho Leonel de Moura Bezola e o comandante do terceiro exército general Machado Lopes contra a intervenção militar que tentou impedir a posse do vice-presidente João Goulart quando houve a renúncia do presidente Jânio Quadros em agosto de 1961 nesse momento assumiu o comando da 5ª Zona Aérea de Canoas no Rio Grande do Sul e foi um dos responsáveis por impedir que os caças daquela base bombardeassem o Palácio Piratini em Porto Alegre em Canoas veio a falecer quando resistiu aos golpistas sobre sua morte em depoimento dado ao jornal Zero Hora de 3 de abril de 1988 o médico Medeiros oficial da aeronáutica afirmou eu assisti a morte do coronel Alfeu Monteiro na base aérea de Canoas no Rio Grande do Sul na tarde do dia 5 de abril ele erra porque foi no dia 4 foi o primeiro que entrou no gabinete do comandante depois que soaram os tiros o Alfeu estava deitado no chão com a túnica militar empapada de sangue enquanto lhe desabotoavam a camisa me lembrei dos antecedentes da tragédia no dia 1º de abril daquele ano de 1964 estourou o golpe militar mas os sargentos e alguns oficiais do Rio Grande do Sul não aderiram a ele a base aérea de Canoas foi ocupada pelos sargentos da aeronáutica os oficiais e o brigadeiro Rosanil comandante embarcaram nos aviões e se retiraram prudentemente para o Rio de Janeiro como tinham feito 3 anos antes na legalidade na campanha da legalidade na base ficaram os sargentos os soldados e o subcomandante coronel Alfeu de Alcântara Monteiro natural de Alegrete é a informação que ele tinha que não aderira ao golpe o movimento seguiu seu curso e terminou triunfando mais alguns dias e os oficiais retornaram do Rio de Janeiro em seus aviões acompanhados do brigadeiro Lavaner Vanderlei novo comandante da 5ª Zona Aérea lá no Rio Grande do Sul na manhã do dia 5 de abril estavam todos reunidos na cantina dos oficiais os sargentos já tinham sido presos pelo exército e levados embora o coronel Alfeu ainda não fora molestado ele aguardava na cantina a hora em que seria chamado por Lavaner Vanderlei para transmitir o comando abre aspas o brigadeiro mandou chamá-lo e ele foi Vanderlei estava sentado atrás de sua mesa rodeado de dois coronéis sendo um deles o chefe do seu estado maior a transmissão do cargo foi rápida o brigadeiro puxou a gaveta da mesa introduziu a mão dentro dela Alfeu entendeu o significado daquilo a pistola estava ali Vanderlei deu-lhe voz de prisão retira essa ordem gritou Alfeu é ilegal eu estava defendendo a autoridade legítima eleita pelo povo tu não podes me prender Vanderlei não retirou a ordem ele certamente tinha recebido instruções especiais do ministro sobre isso estabeleceu-se uma discussão cerrada entre os dois sem que o brigadeiro retirasse a mão da gaveta o ajudante de ordens que se encontrava na sala contínua sentado atrás de sua mesa e ouvindo tudo que dizia aos gritos no gabinete do brigadeiro viu quando o coronel Hipólito Costa passou a sua frente e empurrou a porta do gabinete a única que dava acesso a ele o coronel Hipólito tentou participar da discussão mas o Alfeu gritou não te mete Hipólito vai embora Hipólito Hipólito saiu passou pela mesa do ajudante de ordens e voltou empunhando uma pistola 45 soaram dois tiros no gabinete o brigadeiro tinha insistido na ordem de prisão e o Alfeu declarou que ninguém o prenderia Vanderlei retirou a mão da gaveta agarrando a pistola Alfeu puxou o revólver da cintura e atirou primeiro deu dois tiros quase a queima roupa a uma distância de um pouco maior do que a largura da mesa pois estavam frente a frente uma bala perfurou o ombro do brigadeiro a outra de raspão acima da orelha tinha entrado no canto do olho esquerdo mas sem atravessar o osso foi quando o coronel Hipólito abriu a porta do gabinete e fuzilou o Alfeu pelas costas com cinco tiros de quarenta e cinco ele caiu e o revólver escorregou-lhe da mão mesmo assim estirando o braço ele tateava o chão numa tentativa desesperada para agarrar o revólver o coronel Hipólito percebeu a manobra e chutou o revólver para longe morreu na ambulância a caminho do hospital na manhã seguinte 6 de abril o Correio do Povo de Porto Alegre publicou discretamente um convite assinado pelo comandante da quinta zona L convidava o povo para enterro do Tenente Coronel Alfeu Monteiro cujo corpo estava sendo velado na sala no salão da base aérea de Canoas na realidade uma maneira habilidosa de converter um homicídio em morte natural com base na perícia e nos depoimentos de vários oficiais que presenciaram o assassinato a família moveu o processo incriminando o principal responsável e autor dos disparos o então Coronel Hipólito da Costa que apesar das inúmeras evidências foi absolvido na comissão especial de mortos e desaparecidos políticos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República houve dois requerimentos 056-96 e 284-96 referentes ao caso solicitado por dois familiares os quais foram analisados pela comissão e o Mário Miranda foi o relator do caso referido por unanimidade 27 de agosto de 1996 depois de devidamente aprovado o General Oswaldo Pereira Gomes solicitou a revogação do ato de concessão indenizatória assinado por decreto presidencial sob alegação de que o deferimento da indenização por parte do Estado foi efetivado basicamente pelo que afirma o dossier dos mortos e desaparecidos políticos a afirmação do dossier está muito longe da verdade uma vez que este livro da comissão tomou conhecimento do inquérito policial militar do processo penal correspondente que correu na justiça militar nesses processos fica aprovado que Alfeu de Alcântara Monteiro foi morto no ato de tentar contra a vida de seu superior hierárquico major brigadeiro Nelson Freire Lavaner Vanderlei no gabinete do comando deste e nesse ato criminoso acertou um tiro de arma de fogo que abatido que empunhava a cabeça e a homoplata direita do referido major sendo nesse momento abatido com dois tiros pelo coronel aviador Roberto Hipólito da Costa tudo isso é comprovado em documentação anexa afirma o general Oswaldo que está da comissão Márcio Gontijo assessor jurídico da comissão ao analisar o requerimento solicitando a revogação do ato indenizatório deu o seguinte parecer não cabe discutir se a morte ocorreu pelo exercício de legítima defesa ou por execução sumária bastando que tenha ocorrido nas circunstâncias mencionadas na decisão da comissão especial de qualquer forma o deferimento do pedido se deu por decreto presidencial embora baseado no parecer da comissão especial e por o que vale dizer que o órgão citado tem competência para revogar o ato que é do presidente da república pelo que não há como a comissão especial de mortes aparecidos atender ao pedido já que não tem competência para tal em 15 de setembro de 2003 a conselheira Maria Eliane Menezes de Farias acolheu na íntegra as considerações constantes do parecer votando pela manutenção da decisão da comissão especial de mortes aparecidos políticos esse é o caso do coronel Alfeu de Alcântara Monteiro o outro caso que nós vamos acompanhar agora é de um sargento que foi caçado perseguido e passou a resistência contra a ditadura na clandestinidade fazia parte do movimento revolucionário 26 de março que é o sargento Manuel Raimundo Soares é uma figura que eu posso falar eu conheci porque ele era amigo do meu pai foi muitas vezes na minha casa lá em Porto Alegre meu pai também era militante desse movimento e uma pessoa de uma integridade e uma firmeza muito grande quando ele foi capturado os companheiros avisaram meu pai dizendo Seixas foge porque o Manuel Raimundo caiu e a frase do meu pai foi uma só ele não vai falar nada e de fato não falou foi torturado durante meses e não forneceu nenhuma informação aos torturadores Sargento Manuel Raimundo Soares nasceu em 15 de março de 1936 em Bragança filho de Eteorima Soares do Santos morreu entre 13 e 20 de agosto de 1966 era militante no movimento revolucionário 26 de março MR26 cursou o primeiro o primário no grupo escolar Palmino de Brito acho que eu vou depois foi para o instituto Lauro Sodré onde fez o curso de aprendizagem industrial estudou e trabalhou em uma oficina mecânica aos 17 anos de idade foi para o Rio de Janeiro em 1955 ingressou no exército era um estudioso e amante da música erudita em 25 de agosto de 1963 foi transferido do Rio de Janeiro para o Mato Grosso como represária a sua participação na vida política do país e em abril de 1964 teve sua prisão decretada passou a viver na clandestinidade foi preso no dia 11 de março de 1966 em frente ao auditório Araújo Viana em Porto Alegre por dois militares a paisano sargento Carlos Otto Bock e Newton Aguiadas da 6ª Companhia da Polícia do Exército PE por ordem do comandante dessa guardição capitão Darcy Gomes Pranja foi conduzido em um táxi a PE onde foi submetido a torturas pelo tenente Glênio Carvalho Souza também participaram do espancamento o primeiro tenente Nunes e o segundo sargento Pedroso mais tarde os mesmos militares o entregaram ao DOPS com a recomendação de que só poderia ser solto por ordem do major Renato da PE no DOPS Manuel foi torturado pelos delegados Itamar Fernandes de Souza e José Mors entre outros segundo depoimentos das testemunhas ouvidas no inquérito instaurado para esclarecimento da prisão tortura e morte do sargento Manuel Raimundo sua via cruzes pelos órgãos de repressão foi a seguinte até o dia 19 de março esteve detido no DOPS em seguida foi transferido para a ilha Presídio existente no Rio Guaíba em 13 de agosto foi recambiado para o DOPS depois dessa data não se soube de Manuel Raimundo o advogado carioca Marcelo Alencar impetrou as corpos a favor do sargento junto ao STM mas as autoridades informaram ao corte que ele não se encontrava preso e que não tinha notícias dele o corpo de Manuel Raimundo Soares foi encontrado por um pescador em 24 de agosto de 1966 em estado de putrefação com os membros atados às costas por macegas boiando no rio Jacuí nas proximidades de Porto Alegre este incidente ficou conhecido como o caso das mãos atadas ou o caso das mãos amarradas no inquérito aberto várias testemunhas contradisseram a nota oficial divulgada à época que dava conta da soltura de Manuel Raimundo em 13 de agosto o estudante de agronomia Luiz Renato Pires de Almeida preso na mesma época e desaparecido mais tarde na Bolívia afirmou que Manuel Raimundo estava em uma das celas do Dobbs Gaúcho na noite de 13 de agosto e nos dias seguintes e nos dias seguintes informação confirmada pelo depoimento do ex-guarda civil Gabriel Albuquerque Filho o inquérito arrolou como acusados da prisão tortura e morte de Manuel Raimundo as seguintes pessoas o guarda civil Boloni Godói Pereira os tenentes Luiz Otário Lopes Cabral e Rui Alberto Duarte os sargentos Milton Ferraresi Hugo Crescher Milo Vaz de Oliveira vulgo Jaguarão Enio Cardoso da Silva Teobaldo Eugênio Beres Itamar de Matos Bores Eloy Dês Rolnei da Cunha Enio Castilho Ibanhas Tenente Nunes Comissário Correia Lima Ribeiro e Regis os delegados José Morte Itamar Fernandes de Souza e Renato Tenente Coronel Luiz Carlos Mena Barreto e o Major Átila Retzer Sua lecrops a feita no IML Rio Grande do Sul em 25 de outubro de 1966 pelos médicos Fleury Guedes e Antônio de Castro confirma que houve lesões no corpo de Manoel Raimundo e provavelmente houve violência indicando que Manuel faleceu entre 13 e 20 de agosto de 1966 em depoimento ao jornal Zero Hora em 17 de setembro de 1966 o ex-preso político Antônio Gildzi diz que de 10 a 15 de março de 1966 esteve preso no Dobbs Rebrando Sul e conversou com o Manoel Raimundo vendo os hematomas e cicatrizes decorrentes das torturas que vinha sofrendo era diariamente torturado colocado várias vezes no pau de arara sofrendo choques elétricos espancamento e queimaduras por pontas de cigarro os caldos aplicados em uma lancha foram comprovados por diversas evidências identificadas pelos peritos as partículas de areia grudadas no casaco as folhas de plantas ribeirinhas carrapichos aderidos às vestes as macegas usadas como cordas para amarrar os membros de Manoel Raimundo os órgãos de segurança na tentativa de inocentar os assassinos divulgaram a versão de que o Manoel teria sido solto em 13 de agosto sobre essa versão o promotor de justiça em seu relatório faz as seguintes observações entre 13 data da suposta libertação e 24 de agosto data do encontro do cadáver da vítima não há a menor notícia de um suspiro ao menos de Manoel fora das dependências do DOPS nenhum rastro ou vestígio sequer de um passo de Manoel fora dos umbrais do DOPS e não é crível que o DOPS o deixasse ir assim em paz principalmente em se tratando de um agente subversivo e se ninguém viu Manoel depois do dia 13 de agosto fora das dependências do DOPS não obstante o amplo noticiário do caso com fotografias do morto como bem assentou o relatório policial é porque Manoel nunca foi posto em liberdade tanto isto é verdade que o guarda civil Gabriel Medeiros de Albuquerque Filho em 3 de 11 de 66 quando ouvido na delegacia de segurança pessoal esclareceu que a noite de 13 de agosto de 66 quando prestava serviço no DOPS viu ainda o sargento Manoel Raimundo ali recolhido a uma cela o assassinato de Manoel Raimundo foi investigado por uma CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul junto com o relatório do promotor de justiça Paulo Cláudio Tovo comprovou a tortura responsabilizado o major Luiz Carlos Mena Barreto o delegado José Mosch e outros membros de suas equipes de acordo com as provas que serviram de base para o deferimento da CPI e seu relatório final em 19 de junho de 1967 ele foi morto quando era submetido ao caudo ou afogamento e seu corpo foi desovado posteriormente seu caso teve grande repercussão e causou comoção na opinião pública em vista da ampla denúncia feita o fato revelador da comoção criada pelo chamado a época caso das mãos amarradas foi a declaração do ministro Marechal Olimpio Morão Filho do STM no momento da apreciação de um habeas corpus em favor de Manoel Raimundo trata-se de um crime terrível e de aspecto medieval para cujos autores o código penal exige rigorosa punição em consequência da apreciação desse habeas corpus foi determinada a remessa dos autos ao procurador-geral de justiça militar para abertura de um IPN que foi arquivado sem sequer indicar indiciar os acusados apesar dos vários depoimentos que mostravam o crime cometido contra Manoel Raimundo Soares seus assassinos permanecem até hoje impunes alguns foram até mesmo promovidos Manoel foi enterrado em 2 de setembro de 1966 e uma pequena multidão acompanhou o cortejo por onde passou lojas se fecharem foi hasteada a bandeira nacional no cemitério um estudante gritou para um policial a paisana assassinos assassinos no que foi acompanhado pela multidão essa informação essas informações constam do relatório final da CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que apurou o caso durante os 152 dias em que esteve preso Manoel Raimundo escreveu várias cartas a última das quais enviada da cela 10 da ilha presídio de Porto Alegre data de 25 de junho de 1966 foi publicada a 4 de setembro de 1966 pelo Jornal do Brasil diz a carta a quem interessar possa eu abaixo assinado brasileiro com 30 anos de idade residente na rua Coelho Lisboa número 30 apartamento 102 Oswaldo Cruz Rio de Janeiro casado com a senhora Elisabeth Chalup Soares conhecida afetivamente por Betinha ex-sargento do exército de cujas fileiras foi expurgado para honra minha após o golpe de estado ocorrido em 1º de abril de 1964 declaro 1 paradoxalmente recuperei a saúde nesta ilha presídio onde me encontro hoje depois de ter sido selvagemmente celiciado e massacrado durante oito dias no quartel da 6ª Companhia de Polícia do Exército e nas salas da DOPS no Palácio da Polícia Civil na Avenida João Pessoa minha minha vista esquerda porém infelizmente creio tê-la perdido parcialmente após uma borrachada no supercílio correspondente o supercílio correspondente aplicada pelo primeiro-tenente Nunes da PE 2 moralmente encontro-me no mesmo estado de sempre apesar de tudo as pessoas que me conhecem bem sabem qual é na verdade amargura-me somente o fato de haver sido entregue às autoridades pelo indivíduo Edu Rodrigues no qual depositei alguma confiança que liquidou minha liberdade 3 desconheço totalmente os nomes e apelidos referidos por escrito não sei de quem se tratam e muito menos das atividades dessas pessoas se é que elas existem mesmo minha condição de preso e a verdade obrigam-me a desconfiar de tudo e de todos meus companheiros como já declarei nos interrogatórios perfazem 75 milhões de brasileiros deles não sei os nomes e moverei por eles se preciso for 4 estou ainda no pleno gozo da saúde mental não perdi a calma nem a razão que meu temperamento determina 5 ouvi dizer no DOPS que eu fui o detido mais tratado até hoje dos que lá passaram que mais posso temer temor serviu pois não tem ainda não foi necessário demonstrar que não temo nem a morte talvez em breve isso venha a acontecer o tempo dirá 6 não fui ouvido em nenhum IPM mandaram-me para esta ilha presídio na manhã do dia 19 de março e não mais me ouviram até hoje apesar de estarem as autoridades sempre e sempre tentando obter informações que não tem por meio dos mais sutis e insidiosos artifícios 7 estou preso e incomunicável em meio de delinquentes comuns ladrões criminosos viciados em tóxico etc nego-me o direito de contatar a minha família bem como o de ser visitado por um oculista ou advogado 8 mais uma vez repito aqui agora as linhas gerais das respostas que dei nos interrogatórios bem como as circunstâncias da minha prisão fui preso às 17 horas e 35 minutos do dia 11 de março de 1966 sexta-feira em frente ao auditório Araújo Viana depois de ter tido contato pessoal com o indivíduo Edu Rodrigues eu portava na ocasião uma bolsa preta de vulcoro e fecho eclair a qual continha cerca de 2 mil recortes de jornais com inscrições de caráter político dois policiais da paisana seguraram meu braço enfiaram-me em um táxi DKV verde um tampo creme e conduziram-me para o quartel da 6ª companhia da polícia do exército ali debaixo de cruel massacre no qual se destacaram o primeiro tenente Nunes e o segundo sargento Pedroso iniciaram o interrogatório cujas respostas mantém agora novamente eu estava em Porto Alegre a fim de conseguir emprego e normalizar a vida destruída pela revolução de 1º de abril cheguei a Porto Alegre no dia 26 de janeiro de 65 e regressei ao Rio de Janeiro no dia 6 de março no dia 29 de setembro de 1965 fui procurado em minha residência na Guanabara pelo colega Leonir Lopes que me conduziu até Porto Alegre com promessa de trabalho desde então até dezembro residia a Avenida Berlim número 400 a partir de janeiro de 1966 até o dia da prisão eu permaneitava em hotéis e pensões na capital passava os dias na rua que além dos recortes dos jornais nada mais havia que eu tivesse conhecimento que o que foi dito é tudo 9 fiquei na PE durante duas horas e depois fui conduzido para o DOPS onde fiquei até o dia 19 quando trouxeram-me para a ilha até hoje desde então não me ouviram mais 10 estou em paz com minha consciência e ainda mantenho o desejo de merecer a confiança dos brasileiros que por uma ou outra maneira depositem em mim 11 qualquer pessoa que quiser me prestar alguma ajuda deve tomar as seguintes providências a impetrar um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Militar a meu favor B confortar moralmente e materialmente a minha esposa eu ficaria imensamente grato se pudesse receber uma carta dela já remeti oito para ela não sei se chegaram C mandar-me algum dinheiro um par de sapatos número 38 estou descalço e coisas de comer e os livros Memórias do Cásteres de Graciliano Ramos ou Os Sertões de Euclides da Cunha ou ainda o Governo Invisível da Editora Civilização Brasileira entre as utilidades que agora fazem falta um espelho de bolso creme de barbear sabão serve lâminas de barbear 12 aqui nesses escritos está tudo que já declarei ou tinha a declarar 13 espero poder algum dia agradecer pessoalmente aquilo que meus anônimos amigos fizeram por mim hoje só me resta agora repetir as palavras que direi enquanto tiver vida abaixo a ditadura viva a liberdade o povo vencerá era comandante do terceiro exército na época do crime general Orlando Geisel irmão do então futuro presidente e ditador general Ernesto Geisel o relatório do Ministério da Marinha encaminhado ao ministro da Justiça Maurício Correia em 1993 ainda tentando encobrir fatos já bastante conhecidos e procurando difamar Manuel reafirma a falsa aversão sobre o crime ao denunciar abre aspas que sua morte seria sido em consequência de injustiçamento em razão dos depoimentos que prestou fecha aspas em 13 de agosto de 1973 a viúva de Manuel Raimundo Elizabeth Chalope Soares iniciou uma ação na Justiça Federal do Rio Grande do Sul requerendo a reparação integral por danos de natureza moral e material decorrentes de seu assassinato a autora requeriu a responsabilização da União do Estado do Rio Grande do Sul e dos agentes públicos pela morte de seu marido no decorrer do processo entretanto a autora desistiu de citar o Estado do Rio Grande do Sul e os agentes contudo oito deles não puderam ser excluídos da ação pois já haviam sido citados durante anos a autora solicitou a produção de provas que não se conseguiu em parte com muita dificuldade finalmente em 11 de dezembro de 2000 o juiz federal da 5ª vara de Porto Alegre Rio Grande do Sul Cândido Alfredo da Silva Léo Júnior proferiu importante sentença favorável à viúva quando julgou parcialmente procedente a ação e condenou a União Federal a pagar a autora uma pensão mensal vitalícia desde 13 de agosto de 1966 no valor da remuneração integral de 2º sargento do Exército uma indenização por danos morais e o ressarcimento das despesas de funerais multos despesas de viagem e jazigo perpétuo a ação porém continua tramitando e não obteve decisão definitiva em função dos diversos recursos da União Federal conforme acordo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de 5 de outubro de 2005 nesta data a desembargadora relatora do caso Vânia Hac de Almeida confirmou a sentença do juiz Léo Júnior assegurando a tutela antecipada que determinou o pagamento imediato de pensão vitalícia à viúva ao considerar seu longo tempo de espera a decisão contudo não alcançou a repercussão nacional que o caso merece permanecendo o dano irreparável sem qualquer medida da justiça para atenuá-lo e compensar a espera de mais de 35 anos na comissão especial de mortos desaparecidos seu caso 218 barra 96 tendo como relator Nilmari Miranda foi aprovado por unanimidade em 2 de abril de 1996 qual é a fonte desse documento doce de mortos e desaparecidos doce de ditadura produzido pela comissão de familiares de mortos e desaparecidos com base em documentos e depoimentos o depoimento do coronel Vicente Silvestre ele foi um dos militares sequestrados pelo doicote segundo exército numa operação de destruição do partido comunista no ano anterior tinham feito uma operação enorme contra os jornalistas e nesse ano estavam fazendo contra a gráfica do partido comunista e depois contra os militares ligados ao partido comunista aqui em São Paulo antes da morte do Vladimir Herzog antes da morte do Manuel Fiel Filho foram capturados sequestrados e torturados mais de uma centena de policiais militares e militares a maior parte da ativa muitos da reserva e entre eles prenderam sequestraram o comandante do estado maior para o interior da polícia militar que era o coronel Vicente Silvestre ele passou preso no doicote durante quase três meses e ele foi testemunha dos assassinatos que aconteceram lá das torturas dos seus companheiros dos seus colegas de farda e principalmente ele foi torturado por companheiros de farda que sujavam a farda com sangue dos seus conterrâneos seus compatriotas e seus colegas de farda e o depoimento do coronel Silvestre ele tem uma importância muito grande nessa sequência que nós fizemos que é o militar que resistiu ao golpe o militar que caçado vai para a clandestinidade e eu um dos militares que na ativa mantém a luta contra a ditadura e nisso se insere o depoimento do coronel Vicente Silvestre que é uma das figuras que a gente tem que reverenciar como um dos heróis da luta contra a ditadura não só pela integridade pela firmeza como principalmente pelo simbolismo que é um militar não ser destruído como tentaram fazer durante esses três meses de torturas que ele sofreu no começo perguntavam e depois apenas torturavam para quebrar não não tinha mais nem informações que quisessem tirar dele até porque não tiraram então coronel Vicente Silvestre por favor o senhor depoimento ilustre deputado Adriano demais componentes da mesa senhores senhoras tenho que inicialmente agradecer a esta oportunidade de fazer depoimento sobre o triste período histórico que passou no nosso país a partir de 1964 portanto agradeço esta oportunidade gostaria de relembrar um pouco de minha origem aos 15 anos de idade surgiu aquele movimento de redemocratização do país onde se anunciava a legalidade do partido comunista e o Brasil vivia em festa pela democracia que despantava que nascia e eu participei desse movimento inclusive como jovem com 15 anos de idade o movimento da luta pelo petróleo e por aí nós fomos lutando e inclusive lembro-me de um depoimento histórico que foi do candidato à presidência da República Guido Fiuza com o padre Sagoe de Menezes tomou conta o debate tomou conta através de rádio de todo o país porque foi um depoimento foi um debate histórico onde se se aleitou e ele Fiuza como candidato do presidente da República pois bem por toda essa influência o tempo passou e eu ingressei na Guarda Civil de São Paulo em 1º de julho de 1949 fiz carreira naquela corporação eu fiquei entusiasmado pelo movimento político que lá existia inclusive um clube que foi formado pelos votos civis terminado o 22 de outubro que fazia que seguia a orientação nacionalista seguia a orientação da luta pelo petróleo nessa oportunidade então eu me integri nessa luta e prosseguimos então a história até que todos os integrantes da diretoria do 22 de outubro foram expulsos da corporação de um debate infeliz com a deputada presente Conceição da Costa Neves que provocou a diretoria e a diretoria não percebeu a trama que ela estava ordindo em nós e perdemos os companheiros que foram sacrificados naquela ocasião pois bem a luta continuou a luta tentávamos fazer companheiros deputados vereadores e até que em 69 em 1969 a ditadura militar inconformada com as duas polícias que existiam e existiam em São Paulo e ela procede em unificação força pública e guarda civil dando origem à atual polícia militar foi integrada nessa nova corporação como tenente colonel fiz várias funções e inclusive sempre me destacando pelas lutas das entidades de classe que existiam na corporação foi vice-presidente foi presidente do clube de oficiais da Antigua foi membro de outras associações existentes sempre com esse espírito de contrariar orientação da ditadura militar pois bem fui chefe do estado maior do comando do posicionamento do interior foi com exercício da função com um certo destaque e depois fui integrado integrado no curso superior de polícia na academia Barro Branco lá quando estava no final do curso portanto no dia 9 de julho de 1975 fui sequestrado em minha casa por pelo nome gerado do ECOD fui conduzido ao portugal general da força militar e de lá então começa um caminho torturoso um caminho indigno do ser humano para minha pessoa e com outros companheiros que estavam todos na mesma na mesma ideologia na mesma orientação que eram companheiros agora da força pública e da guarda civil que tiveram uma participação destacada nas entidades de classe contra a ditadura militar pois bem quando eu faço esse curso então eu sou sequestrado e vou para o DOI-COD o DOI-COD eu dei entrada como uma pessoa que trazia informações extraordinárias para o DOI-COD para que Erasmo Dias secretário de segurança pública o coronel Francisco Batista Torres de Mero comandante da polícia militar se destacasse descobriram então um grande um inimigo quer dizer estava presente com o Silvestre que iria dar informações as mais importantes para aquele órgão repressor pois bem como a minha luta era uma luta muito clara dentro da corporação era a participação das entidades de classe sempre com essa orientação nacionalista pois bem não se conformaram e aí fui submetido a torturas as mais indecorosas da face da terra quando eu estava já completamente derrotado pela fisicamente pelas torturas veio um coronel do exército entrou naquela sala onde eu estava jogado no chão porque não tinha condições de ficar de pé e esse coronel era o comandante da segunda sessão do segundo exército aqui em São Paulo o coronel Paes que não tem nada a ver com o nosso companheiro aqui da polícia militar como o Paes quando viu aquele quadro se mostrou horrorizado não sei se aquilo era uma farsa ou era uma verdade e ele então determinou e a primeira fez uma pergunta absurda mas foi aqui que fizeram isso com esse homem aí os torturadores silenciaram aí ele determinou que eu fosse recolhido naquele momento para o hospital e eu fui conduzido para o hospital de efeitos da face porque havia um estava com hematomas muito grande e que havia uma suspeita da 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 do osso na face de entrada nesse hospital de efeitos da face fui medicado depois de algumas radiografias e felizmente não se constatou fratura então eu volto para o do recorde e aí não foi por isso que as torturas deixaram de acontecer isso aí voltamos para a polícia militar e onde respondo uma uma farsa inominável que é o chamado conselho de justificação onde eu em quatro dias sem direito ao advogado entrar na sala de audiências desse conselho que se realizava no interior do quartel federal da polícia militar e sem direito à defesa em quatro dias quatro dias portanto no dia 2 de outubro eu fui expulso das filheiras da corporação mas graças a um trabalho que jamais esqueceremos que foi de d. Paulo Maris Tuarnes junto ao governador do estado de São Paulo e foi enviado para esta casa um projeto de lei dando uma benção para a família dos militares que estavam envolvidos naquele IPM que éramos nessa altura depois de vários que passaram por uma peneira restamos praticamente 30 no IPM 30 companheiros no IPM aí as nossas famílias passaram a receber uma pensão mensal para se manter como a condição não podíamos exercer nenhuma utilidade remunerada pública ou privada quer dizer estávamos condenados à condição de morto-vivo e a esposa como viúva de marido vivo e isto foi até 1984 quando então começa a ditadura começa a perder forças e nós então conseguimos sair da prisão e voltamos para a vida mas com essa condição não podendo trabalhar em atividade pública ou privada e isso foi até 1984 passamos então depois a lutar junto ao judiciário para reclamar dos direitos que nos foram tirados aí a justiça de São Paulo deu ganho de causa e nós fomos reintegrados na polícia militar isto eu não aceitei então imediatamente pedi férias e me apresentei no requerimento pedindo minha transferência para a reserva porque não tinha condições de exercer mais a evolução de militar da polícia militar da São Paulo pois a o que nós vivemos lá foi muito chocante e não foi possível dar continuidade às atividades da ativa e passamos assim para a reserva em rápidas pinceladas esta história que nós gostaríamos de deixar realizada aqui na comissão de direitos humanos então muito obrigado a direção o deputado e obrigado aos presentes que nos deram atenção por estes momentos obrigado coronel acho que seria importante o senhor relatar não só o que o senhor viu lá dentro como quem o senhor viu lá dentro o senhor foi torturado por colegas de farda foi torturado por militares por policiais civis que estavam a serviço do daicode então se for possível seria interessante fazer esse registro eu deixei não foi não foi assim propositalmente mas eu deixei de mencionar dois fatos de extrema importância mas que me toca muito quando eu lembro nele e a emoção às vezes me trai foram dois companheiros como eu lembro maximinho que era coronel da reformata da força pública como ele dá entrada no doicode e jogaram ele naquela sala onde eu estava no chão ele disse perguntou quem era eu e eu disse que era coronel Vicente Silvestre da polícia militar e ele falou olha eu também sou da nós nos conhecemos eu também sou da polícia militar sou coronel também e quando eu sei que é da ativa fizeram tudo isso eu que sou reformado pode registrar na sua memória que eu vou ser morto aqui dentro e realmente foi o que aconteceu quando ele estava com a ação completamente comprometida dentro do doicode puseram ele na rua e ele toma um táxi e vai para a sua casa em Campinas e de lá para o hospital onde veio a falecer e o outro companheiro José Ferreira de Almeida tenente deformado da polícia militar esse companheiro foi empalado ele foi torturado de uma maneira inuminável ele disse tudo que se levou tudo que sabia sobre a organização política da corporação não se conformaram e mataram José Ferreira de Almeida dentro do doicode o senhor falou de visita de militares chilenos a sua corporação em que ano teria sido isso e isso já fazia parte daquele intercâmbio que houve muito forte entre militares brasileiros e chilenos em que os militares brasileiros receberam chilenos para já ir abestrando mais ou menos nas técnicas de repressão de tontura e tudo isso quando os militares brasileiros ajudaram tanto na instalação na imposição do golpe no Chile isso já fazia parte de um movimento anterior de preparação de militares chilenos ou isso foi posterior ao golpe do Chile a vinda desses militares que o senhor lembra com quem eles comentaram essa visita se deu em 1974 antes do golpe e era um programa organizado pelo chamado ponto 4 dos Estados Unidos que fazia essa intercâmbio com as polícias inclusive selecionavam elementos da corporação para fazer curso nos Estados Unidos ou em outros lugares mas sempre coordenado pelo chamado ponto 4 isso foi antes do golpe coronel 74 74 74 o senhor foi preso quando? em 75 em 9 de julho de 75 então isso foi antes da prisão? antes da prisão quando que eles mataram o Vânio? o Vânio deve ter sido em 72 73 73 depois o golpe aqui tem os companheiros aqui presentes como Pedro Lobo aqui presentes outros companheiros que é o Paz que conheceram melhor a história do Vânio Pedro Lobo eu sei que conheceram um depoimento interessante conheceu pessoalmente eu queria coronel vamos tentar organizar os depoimentos uma coisa hoje é o dia dos militares e hoje o coronel Silvestre e o tenente Paz vão falar do pessoal que era ligado a força pública e a guarda civil no estado de São Paulo depois nós vamos ter os militares mesmo os militares do exército das pessoas que estão aqui na sala eu não sei como você dividiu os depoimentos quem é da antiga polícia militar da antiga força pública é o tenente Paz e o Pedro Lobo embora seja originário da força pública foi fazer sua militância junto aos militares do exército então talvez fosse interessante aproveitando o coronel Silvestre que é uma pessoa muito experiente contar dessa organização da polícia militar isso não fica muito descontextuado assim como é que ele vai preso quer dizer tinha todo um nível de organização na época então eu queria ver se o senhor poderia contar um pouco da aí eu devolvo a palavra para a senhora que eu estou tentando me organizar aqui como é que o senhor podia contar essa história da organização dos senhores dentro da da força pública da guarda civil como é que foi tudo isso tanto é que o senhor era um comandante do interior eu devolvo a palavra para a doutora só complementar só complementar o deputado Adriano está perguntando como era estou entendendo que é como era a organização de resistência como era a organização do partido comunista lá dentro mas eu gostaria de saber se era um momento de ditadura como é também que a PM estava sendo orientada para se comportar de uma forma repressiva como era esse curso que esses cursos que eram feitos regularmente nos Estados Unidos se recebiam instruções assim especiais de uma forma especial de reprimir de vigiar e de reprimir a população e até cursos de tortura chegou a ver isso na PM quer dizer instruções no sentido que os militares continuaram de outras das três forças continuaram a receber instruções no sentido da tortura houve antes de 64 eles se prepararam para isso em diferentes cursos e depois eles continuaram com escolas e treinamentos para ter uma 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 atitude assim especial em relação a população buscando sempre o inimigo interno e tudo isso enfim a doutrina de segurança nacional isso também era bem divulgada dentro da PM antes do coronel no dia 22 nós vamos fazer uma segunda audiência pública sobre a estrutura das polícias da polícia militar basicamente em que a gente vai dar todo esse perfil que foi construído a partir da centralização federalização da repressão e a militarização que é 1968 que é o ato 5 69 e 1970 quando criam o DOI-CODE nos DOI-CODE a militarização da PM 100% atrelada ao exército e depois todo o aparato que foi criado em torno da repressão que se mantém em boa medida até os dias de hoje só para informar dia 22 a segunda audiência 22 agora coronel vamos retomar primeiro a pergunta da doutora que é essa mais fulcral assim ela quer saber dessa questão dos cursos nos Estados Unidos como é que foi se eu podia pegar esse tema o senhor começou e aprofundar por favor é verdade que logo depois do golpe de 64 a influência do ser chamado ponto 4 foi muito grande na corporação tanto força pública como guarda civil e o golpe militar não confiava nas polícias militares o que passou a ser obrigatório o comando das polícias militares a ser dado a um oficial do exército quer dizer era uma manifestação de desconfiança da ditadura e quando ela toma então pulso disso ela toma a direção das polícias militares com os oficiais do exército no comando aí vem toda uma verdadeira lavagem cerebral quer dizer a a polícia militar as polícias militares tem que ver tem que sair em beleza do governo que se instalou em primeiro em 31 de março de 64 este é o objetivo principal e a partir daí é aquela obrigação aquela tendência que tinha tanto força pública como guarda civil uma polícia do povo uma polícia para orientar para dar a segurança ao povo essa doutrina desaparece e aparece então a doutrina da segurança do estado e a lavagem cerebral foi tão grande que até hoje persiste os efeitos dessa lavagem cerebral há uma preocupação do comando geral da polícia militar em modificar em alguma dar algumas modificações na formação do jovem o acadêmico da polícia o jovem futuro oficial da polícia militar para que dê um pouco de humanidade nessa população tanto é que a Folha de São Paulo de uns 4, 5 dias atrás ela publica ela 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 publica a opinião de um tenente coronel que passa para a reserva e faz críticas severas a exatamente a polícia militar a formação do polícia militar que está na hora de a corporação multar a sua filosofia não ver mais no povo o inimigo número um e ver no povo aquele que precisa da proteção da polícia militar e isto a gente está sentindo que aos poucos a polícia militar principalmente a de São Paulo vem sofrendo essa modificação tanto que o que nós vimos de uns 5, 6 anos para cá a preocupação do comando geral se dirigir a tropa mandando mensagem diretamente para a tropa conquistando a tropa para o comando geral e já temos os resultados coronel comandante da polícia militar foi eleito vereador em São Paulo então é toda uma política que vem se mudando mas não é fácil porque a lavagem cerebral que foi feita em 64 pelo chamado .4 do governo norte-americano foi muito muito forte coronel o senhor lembrou com muita propriedade hoje à noite às 19 horas é o lançamento do livro do coronel Adilson hoje eu vou trazer o convite aqui para divulgar eu vou trazer deixa eu organizar aqui o raciocínio ó o Dalgo Pibas vem aqui para a mesa quer fazer dar uma palavra sobre o coronel José Maximino de Andrade Neto ao que o senhor se referiu mas antes o eu quero que o Dalgo senta aqui dá uma olhadinha por favor o coronel mas o senhor é muito famoso por sua atuação de coragem quando o senhor recebeu uma ordem não sei se eu vou fazer com toda a precisão da época de invadir o prédio da Maria Antônia esse é um dos fatos mais impressionantes da sua trajetória que naquela naquela chamada guerra da Maria Antônia entre o Mackenzie e o pessoal do CCC e o pessoal da Maria Antônia o senhor teria recebido a ordem de evacuar a Maria Antônia tirar as barricadas que seria um verdadeiro banho de sangue e o senhor segundo informações descumpriu essa ordem e isso teria pesado muito contra o senhor na avaliação e a perseguição o senhor poderia contar esse fato por favor pois o Dalmo Alvim eu comandava uma unidade na Avenida Angélica na Avenida Angélica em Alcontingente e estava um movimento muito grande da TFP na rua Maria Antônia liderada seguida pelos alunos do Mackenzie e para atacar a filosofia que era em frente ao Mackenzie os quando eu cheguei com o meu pessoal na rua Maria Antônia teve tênis a rua mas foi difícil de tirar o pessoal do Mackenzie que estava já num prédio aqui que está em construção e entrava e eles entraram com gasolina estopa e garrafas vazias e lá em cima preparavam o chamado molotov e jogavam sobre a Maria Antônia os professores da Maria Antônia estavam acuados não tinham como reagir porque a desvantagem era muito grande aí eu recebo um ministério da corporação que vem para dizer Silvestre pega o seu pessoal e evacua a Maria Antônia mas por que evacua a Maria Antônia se a filosofia os professores estão lá dentro defendendo patrimônio histórico da filosofia vim falar olha estão construindo livros que não existem mais no mundo que está aqui dentro da filosofia como é que eu vou invadir a filosofia não eu não posso invadir e se persistirem nessa ordem de invadir é a mais ordem do governador e eu quero essa ordem por escrito se não eu não compro essa ordem eu vou procurar manter aqui esse estado de coisa como está mas invadir a faculdade de filosofia eu não vou invadir mas é a ordem do governador então ele que manda por escrito porque eu não vou entrar nessa aí passa um tempo veio um foi substituído no comando daquela declaração e já foi chamada a cavalaria da da força pública e aí se deu a invasão e aí o resto a história é conhecida que a Maria Antônia está lá com seus registros históricos fotográficos e escritos sobre esse período que foi profundamente triste para a história de São Paulo e do Brasil que foi de São Paulo de São Paulo e do Brasil o resto e do Brasil Obrigado.